Fala seus lindões, Kroiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quinto episódio de Gavião Arqueiro mas eu estou aqui com o Maidana da legião dos heróis e ele também está fazendo cobertura lá no spoiler alert 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 em inglês britânico enfim é óbvio que é um papo também com spoiler aqui vamos comentar esse episódio inclusive porque assim estou dando a casa para o Maidana o que a gente faz? Fala para o amigo gravar com a gente às 6 da manhã, é isso É um pagamento justo É, ok, ok Enfim, vamos comentar sobre esse episódio e também tem entrevista com o ator aqui e pode ter revelações Então lembrando que semanalmente estou falando aqui de Gavião Arqueiro e outras séries e filmes da Marvel inclusive não só da Marvel mas vai ter muita coisa do Homem-Aranha, vocês sabem aqui no canal então para não perder nada se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, vocês sabem Bom, uma coisa que eu já quero começar falando que a gente estava até conversando quando viu lá o episódio é que a gente sente, e você também falou isso no spoiler alert é que a gente sente que a gente sabe para onde está indo a história então os episódios eles não têm tantas novidades além de reforçar coisas que a gente vem falando aqui semanalmente Por um lado eu acho que isso é até legal da série porque você se sente confortável assistindo é claro que uma reviravolta, ser pego de surpresa é muito bacana, mas também quando você está numa narrativa em que você já sabe o que esperar, apesar de que tem uma revelação ou outra você vai confortável, você vai tranquilo, só aproveitando aí vem uma coisinha ou outra diferente e você, opa, isso aí eu não estava esperando mas a estrutura no geral é confortável eu acho que é até por isso que muita gente gosta da Fórmula Amável, por exemplo porque você já entra sabendo como é que vai ser a estrutura Sim, e tem uma coisa também, Gavião Arqueiro é uma série que tem essa proposta de ser algo mais gostosinho de acompanhar, por isso também tem a vibe de Natal não acho que é só por isso que tem a vibe de Natal, eu venho falando aqui nos meus vídeos inclusive que eu acho que vai ter um apelo muito grande, principalmente com relação à família dele do porquê ele vai deixar de ser o Gavião Arqueiro de repente passar por algo muito brabo de novo e ele falar tá, ou eu vou morrer aqui, sabe, não vai ser, eu não vou perder a minha família sou eu que vou morrer, sabe, e algo nesse sentido e aí a Kate vai ter essa passagem literal de arco E a gente precisava de um respiro, né, que tipo, o WandaVision, muita loucura, muita teoria o Falcão e o Soldado Invernal vem com uma proposta pesada e Loki teoria maluca de novo e aqui é só pra gente curtir É, era isso que eu ia até comentar inclusive o Gavião ele é mais linear e Wanda a gente tinha mais arcos, né, tinha um arco ali Eu acho que aqui tem mais arco A gente vai usar isso até o final do vídeo E o pior é que eu fiz a piada e eu fiquei assim Mas enfim, tinha outras histórias, né, outros caminhos pra especular um pouquinho mais Mas eu acho que também pode surpreender, porque o ator que eu conversei, que é o Kazi, sim, ele tem um nome bem diferente que é o Frafi e ele chegou a falar sobre como a gente pode acompanhar aí a série até porque, já comentei aqui que eu acho que ele pode ter uma grande revelação Talvez ele ser o assassino Nesse episódio ficou um pouco implícito, né Então, no diálogo entre Clint e Kazi, no quarto episódio, ele faz claro que ele conhece a operação bem E parece que os passos eventos, como a morte de Eko's father e a morte de Armand estão conectados, seria essa conexão com Kazi? Eu não sei Eu acho que você não Eu vou te dizer isso, eu estou assistindo essas histórias e episódios com os espectadores Nós filmamos o que fizemos e eu pensei que eu tinha um bom sentido de onde eu estava indo Mas, você sabe, as coisas podem mudar e essa é a parte emocionante do processo criativo E como as coisas podem mudar, mesmo depois que nós acabamos de filmar Eu tenho uma sensação de onde estamos indo e é extremamente emocionante Mas isso é praticamente tudo que eu posso dizer Ok Então, realmente ficou um pouco implícito porque eles chegam a comentar, né Ah, era uma pessoa que deu a dica lá e tudo mais Mas, tinha a teoria, né, que ele possivelmente podia ter ido disfarçado de Ronin Mas eu acho que o Clint, ele deixou bem claro que ele era o Ronin ali da situação mesmo Mas, ao mesmo tempo, quando o próprio ator fala Ah, eu achava que estava indo para um direcionamento e foi para outro Eu acho que pode ser surpreendente também Talvez ele não ser essa pessoa que deu essa dica, sabe Mas, então, você acha que ele também acabou entrando no meio disso por acaso? Pode ser, porque, assim, ao mesmo tempo, nessa entrevista também Ele chegou a comentar que, ao mesmo tempo que ele é fiel a Echo, ele também é muito fiel à gangue Então, ele, eu acho que facilmente ele faria algo sim pela gangue, né Porque, numa forma geral, tudo é pela gangue O que podemos esperar da sua relação com a Echo e a Kingpin? E falando na gangue, tem uma coisa também que esse episódio trouxe finalmente, o rei do crime! Nossa, eu tava muito ansioso pra ver o Vincent D'Onofrio! Ele ficou arrepiado! Eu fiquei arrepiado real! Eu gosto muito do Vincent D'Onofrio, ele é perfeito pra representar o rei do crime. Já era fanzaço dele, num demolidor. E ele tava flertando muito com a possibilidade de aparecer, né? Quando a série estreou, ele tweetou, né? Opa, série boa! Tô de olho! Mas esses dias você tinha comentado sobre a risadinha, que era bem similar à voz dele. E eu acho muito legal, porque recentemente até falaram que eles realmente iriam poder aproveitar os personagens das séries que eram da Netflix. E aí eles confirmaram, né? Que o Charlie Cox, ele estaria, então eles iriam utilizar o ator. E eu acho que tendo essa confirmação, faria total sentido mesmo que eles utilizassem o ator pra ser o rei do crime. E eu acho ele magnífico. Eu gostava muito da série, como ele ficava com raiva, mas ele internalizava muito bem também, sabe? E a hora que explodia também era aquelas cenas em que o rei do crime perde o controle e você fica... Tá bom, agora eu entendo porque o rei do crime é tão respeitado. Porque tinha horas que eram... E aí tipo, quando ele explodia por causa disso você ficava, ok, tá bom. E também é interessante porque assim, ele impõe um certo medo, mas até agora o que a gente tem visto da máfia é que eles são meio engraçadões, assim, né? Então, eu acho que ele vai ser um bom contraponto pra trazer a real natureza, assim, da máfia. Que eles não são só os dois caras lá no caminhãozinho. Mas eles são sensacionais. Não, é excelente. A grande do agasalho é maravilhosa. Sim, eles são muito bons. E outra participação também muito interessante que tem nesse episódio de novo, né? É a Yelena. Ela vem, a gente tem até um momento dela no Bleep. Eu particularmente gosto muito de ver qual que foi a situação de cada um no Bleep. E principalmente nessas séries mais iniciais, eu acho que os filmes também trazem um pouquinho disso. Tipo, em Shang-Chi, eles até comentaram, né? Ah, metade do mundo desipou quando ele tá conversando lá com os amigos e tudo mais. Então, eu gosto de ver esses reflexos e eu acho que a gente vai ver ainda por muito tempo, né? Eu achei a melhor representação de uma pessoa no Bleep. Porque a gente ainda não tinha tido essa perspectiva de que foi, voltou e as coisas transformando em volta dela. Aquelas cenas, tipo, da cor do banheiro mudando. Sabe? Eu achei maravilhoso. Só que ninguém fechou a torneira por 5 anos. Exatamente! Já vi se ela aparece em cima de alguém? Alguém tava lá no banheiro. Ela tava com outra visita em casa e a pessoa tava... Meu Deus! A pessoa no vaso. Com licença. Mas eu gostei muito da participação da Helena também. Eu já amei ela na Viúva Negra. Acho que, assim, já que tiraram a Natasha, a Helena tem um potencial pra ser tão carismática quanto. Sim. Ela é muito divertida também. Só que eu achei ela muito canastrona nesse episódio. É. Ela tava muito largadona, assim, que eu ainda não tinha percebido essa personalidade dela. A gente tem um momento meio similar, assim, quando ela tá com a Natasha indo pra missão e aí ela até zoa a posição. É ali que começa a piadinha, né? Só que, assim, Viúva Negra, por mais que não seja o filme do fim da Viúva Negra, né? Um filme lá de trás, ele ainda tem um clima tenso, né? Acho que talvez porque a gente saiba que no futuro, sabe, que essa é uma despedida, a gente já assiste um pouco mais tenso. Mas o filme, ele é um pouquinho mais sério, né? É. Ele tem aquela pegada de soldado invernal. A Marvel, ela costuma fazer isso quando a série, nesse caso, né, de Gavião Arqueiro, tem essa vibe mais engraçadoca e tudo mais. Mas os outros personagens acabam tendo seus momentos também engraçadões e tudo mais. E eu acho que a gente viu mais ou menos isso aqui também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também eles acentuam muito bem o ponto dela de tipo, olha, eu só não te matei porque eu não quis, hahaha, sabe? Eles deixam muito claro! Mas eu acho que no outro episódio já dava pra sentir isso, né? Tipo, na imposição dela, só dela tá mirando lá pra ela e ela fazendo tipo, não, você já sente tipo, read the room, sabe, do negócio. Sim. Fora que tem a parada assim, as viúvas negras são precisas. Elas têm uma missão, né? Tipo, a missão dela era matar o Clint. Então o resto é colateral e ela só vai tirar do caminho. Ela não vai matar todo mundo, não vai fazer uma chacina pra fazer a missão dela, né? É discreta. É, mas também tem um ponto interessante que parece meio bobo inicialmente, mas pode dar um direcionamento legal. Porque, por mais engraçadão que seja esse momento das duas conversando, é um momento também que a Kate fala, não, não foi o Clint que matou. E no vídeo anterior eu tinha comentado, ah, eu tô muito interessada em saber como que ela vai descobrir. Porque a viúva negra, ela não é aquela tipo, que vem e pergunta, por que você matou o Mirmel? Só vai lá e vai querer matar, entendeu? Então eu realmente precisava de um momento pra ela começar pelo menos a questionar. E a gente vê isso quando tem a revelação da foto, inclusive, né? Mas é curioso, né? Porque ela tá meio que fazendo uma libertação das outras viúvas negras, né? Que começou no próprio filme da viúva negra. Mas ela não parou pra questionar se o que ela tá fazendo não é, de certa forma, uma lavagem cerebral. Porque ela aceitou a missão, pô, eu vou fazer isso mesmo. Nem questionou e tá indo fazer. É, eu acho que ainda falta uma lacuna muito grande de entender essa relação dela do pós-viúva, Viúva Negra. Porque a gente, beleza, a gente entende toda a relação da missão. Mas a relação dela com a Valentina, eu acho que é um pouquinho mais. Porque quando elas se encontraram ali na cena pós-créditos, não que pareceu que elas se conheciam, mas não pareceu tão aleatório, sabe? De tipo, oi, então, ó, eu sei que você é uma assassina e toma aqui uma missão, sabe? Então eu acho que eles precisam explorar realmente mais essa relação e entender porque que ela aceitou dessa forma. Mas Eleanor Bishop virulã, não surpreende ninguém. É, realmente, não surpreende ninguém. Era algo que todo mundo tava comentando já. É isso que a gente começou o vídeo falando, né? O direcionamento já parece bem concreto. Afinal, a gente só tem mais um episódio aí pela frente. Eu ainda acho que o Jack, ele sabe. Tipo, ele foi pego ali, foi preso e tudo mais, mas... Ele não pareceu surpreso ou com raiva. Tipo, ele só ficou meio assim. Eu não fiz nada, algo assim. Ele também é muito calastrão, né? Ele é calastrão, é verdade. Às vezes a gente tá lendo errado o personagem, né? Achando não. Eu realmente acho que ele tá ciente, assim, de alguma forma. Que é tipo, mandou prender, fez uma cena tipo, ó, minha filha, ela tá se ligando aí. E aí, tipo, ela só liga pro policial depois e solta ele rapidinho, sabe? Porque assim, ele era sobrinho de um cara que era criminoso. O Armand não era nenhum, sabe, santo. Ele tava, afinal de contas, num leilão ilegal lá no submundo. E ele tá querendo casar com uma mulher que também, aparentemente, né? Pelo que a gente suspeita, é dona de um império de crime. Então ele tá no meio. Não, ela é. Ela é. O Armand já tinha falado isso no primeiro episódio. A gente já sente qual que é o direcionamento aqui. Eu tô um pouco curiosa pra saber como que vai ser também essa relação do caso com a Echo, que mesmo que seja... Que fique ali em alguns momentos. Eu quero saber se ela vai se sentir traída. Como que vai ter toda essa descoberta, sabe? Precisa ter. Porque eu acho que eles vão retratar a Echo como, no máximo, uma anti-heroína, né? Ela não vai ficar como um vilã. Afinal de contas, elas vão fazer uma série de uma vilã. Seria interessante. Mas acho que elas vão fazer uma série de uma vilã. Então ela precisa ter esse desprendimento pra ela ir se afastando um pouco da gangue, né? Pra ela ir se afastando dessa vida de criminosa. Eu acho que o caso vai ser, sim, importante nesse sentido. Agora, pensando assim, talvez ele realmente seja uma peça-chave ali. Porque ele é a única pessoa próxima que ainda tem. E descobrir que foi, por exemplo, a manda do rei do crime. E que ele seria esse cara que deu a dica. Faria com que ela, tipo, pô... Todas as pessoas que eu chamo de família diariamente, eu não posso contar com elas. Então ela realmente se desprenderia disso. Seria o ponto inicial, pelo menos. É, mas eu acho que ela precisa... Ainda vai precisar, é claro, que a gente deve ver isso na série dela. Talvez até junto com o demolidor aparecendo na série dela. Pra, tipo, ó, eu já passei por esse caminho aí de busca de vingança. Eu vou te ajudar a te direcionar pra ela não ficar tão presa. Porque senão vai ser uma coisa muito... Cara, ela vai virar um justiceiro. Mas deixa você aí nos comentários qual que você acha que vai ser esse direcionamento final. Que nem a gente falou, né? Já tá meio... Dá pra entender como que vai ser. Mas se tem mais algum detalhe que você reparou e a gente não comentou aqui. Será que o cliente vai voltar pra casa no Natal? Será que tem alguma coisa ainda a falar com a esposa dele? Porque tá meio suspeito aquele diálogo lá, né? É verdade, ela voltou de novo como quem sabe bastante, assim, das coisas. Eu acho que pode ter algo a ser explorado. Será que ela deu a dica? Nossa, aí você tá querendo um plot twist que não dá pra resolver nenhum episódio. É, não sei. O Frafi falou que muda aí o negócio. A gente acha que às vezes é ele e foi ela. Ela é a madame em máscara. Tá todo mundo pensando o que vai ser agora aí. Caramba, já bagunçando tudo. É, tava tão bonito o vídeo e agora foi pra loucura. Mas deixa aí nos comentários. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais. Segue a gente lá. Onde que a gente encontra a Maidana? Além da Legião? Além do Spoiler Alert? Eu estou no meu Instagram pessoal mesmo, arroba Maidana LH. Também trazendo conteúdo geralmente focado no humor. Mas de vez em quando a gente comenta alguma coisinha séria lá também. É, então é isso, pessoal. Segue a gente e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!